Amores do meu coração, tudo bem com vocês? Tudo ok? Tudo mara, joinha? Bacana por aí, meu povo! Vem com frango, meus amores! Olha a misturinha poderosa, potente, desengordurante, desinfetante, meus amores! Coringão, sabe aquele produtinho? Coringa mesmo que limpa tudo, eu gosto assim, certo? Potente, meio que sai limpando, arrebentando, é branqueador, meus amores, desengordurante! Então, eu trouxe aqui, frango, tá nessa vibe agora, essa fase agora, meus amores! Depois que terminou a reforma, a fase agora é de preparar meus produtinhos aqui, como eu sempre fiz, como eu sempre amei, pra limpar a casa, limpar tudo, desengordurante, desinfetar tudo! Então, acabou a reforma, frango, tem essa fase agora de limpeza e eu vou trazer todos os produtinhos aqui que eu faço pra limpar a minha casa e deixar tudo aí trincando, cheiro, perfumada! A casa perfumada, aí desinfeta tudo, desengordura, limpa tudo, aquele coringão maravilhoso! Você vai fazer tudo, limpa a pia, limpa piso, o piso fica branco, qualquer tipo de piso aí, certo? Limpa banheiro, azulejo, meus amores, fogão também, limpa geladeira, limpa tudo que você possa imaginar aí! Certo? Então, eu falei, vou trazer aqui, o que é que eu preparo aqui na minha casa de misturinhas aqui? Então, eu vou precisar aqui, ó, 3 litros de água em temperatura ambiente, certo? Eu vou precisar do balde, né, pra fazer a mistura aí, depois eu vou colocar na direção aí, pra ficar beleza! Vamos precisar de desinfetante, eu uso esse, amo esse cheiro aqui, que é de lavanda, esse é perfumado 99% aqui, ó, que elimina as bactérias, os germes e os fungos também, então eu gosto muito desse aqui, esse desinfetante de lavanda, certo? Vamos usar aí, as donas de casa, tem tudo aí, meu porra, ó, vinagre de álcool, tem que ser o vinagre de álcool, certo? Vamos precisar de um potente, poderoso aí, ó, água oxigenada, volume 40, certo? É coisa potente, a mistura aqui é essa. Vamos precisar também aqui, ó, bicarbonato de sódio, Fran já colocou aqui, eu vou falar a medida certa pra vocês. Vamos precisar aqui de um detergente, eu uso, amo de coco, eu faço as misturinhas com o detergente também, que eu faço aqui no canal caseiro, mas quando eu não tenho, eu uso de coco, porque eu amo de coco, mas você pode usar da sua preferência, que você quiser aí, certo? Tiver na sua casa aí, a ideia é essa, economizar. Um copo medidor, é bom pra gente medir, eu vou falando pra vocês, borrifador pra gente colocar aí na vasilha pra ir limpando as outras coisas, mas pra passar pano, eu vou armazenar também aqui nas garrafapetes também, eu já coloco aqui, meus amores, ó, a referência toda, limpa tudo, coringa potente, já coloco aqui, porque eu vou, né, colocando até nas vasilhas menores, passando pra aqui, pra ir colocando, e vou também, aqui eu faço um furinho também, né, nas tampinhas da garrafapete, pra evitar, porque aí não sabe que vai água oxigenada, que aí ele vai, o quê? Respirar, deixa o produto respirar. Então, nós vamos começar. Eu vou aqui colocar o balde na direção aí do... O celular... Menina, vim embora, minha filha, que eu quero mostrar pra vocês como é que foi, limpa esse negócio aqui, é piso em tudo pra dar tempo. Vou colocar aqui na direção, né, bota, mulher, esse negócio na direção pra gente ir logo aqui, ó. Eita, o negócio é ao vivo e à cor, o negócio aqui é potente, o negócio aqui é... Tá dando pra ver aí, meus amores? Tem que ver esse negócio aí. Tem que ver, bota pra ver tudo aí, moleque. Bota pra ver, bota pra ver, tá vendo, meus amores? Olha, tá vendo aí o negócio, tem como? E o negócio vai, olha, o que é que a gente vai começar, o passo que a gente vai fazer? Eu vou colocar três colheres de bicarbonato de sódio, olha, Três colheres de bicarbonato de sódio, ó, meu povo, bota esse negócio aí, potente. Joga esse negócio aí, ó, vai, limpa tudo, vai branquear tudo, três colheres, pronto. Foi três colheres, quer botar um brinde aí. Então, três colheres de bicarbonato de sódio, a água oxigenada, A gente vai botar logo aqui, ó, ó, olha, a água oxigenada, volume 40. Tem 90 ml isso aqui, viu? 90 ml a água oxigenada, beleza, belezura? E aí vai que vai. E agora, meus amores, nós vamos colocar, nós vamos, né, Aí dá uma mexida pra colocar o vinagre de álcool, Porque o vinagre de álcool, meu povo, vai dar uma reação aqui, Eu não sei se você já sabe, vou deixar até aqui já, Pra colocar o vinagre de álcool, certo? Então, meu povo lindo, o vinagre de álcool, Fran vai colocar aí, certo? O 200 ml de vinagre de álcool, 200 ml de vinagre de álcool. Eu vou colocar aqui, vou medir, 200 ml, eu vou colocar, vou ver se eu boto na descrição, 200 ml de vinagre de álcool, aqui. Olha, Fran, colocando aí, olha aqui, ó, Tá, medir aqui 200 ml de vinagre de álcool. Quando eu boto o vinagre de álcool, Aí vai dar uma reação química, ó. Olha pra que a espuma que faz. Pensa aí, tá vendo aí, meus amores, como é que faz? A espuma é coisa boa, coisa maravilhosa, Menina, coisa maravilhosa. Faz aí na tua casa, limpa ali, banheiro, limpa o vaso sanitário, Desinfeta tudo, branqueia tudo. Meu povo, coisa linda, coisa chique de doer, coisa maravilhosa. Olha a espuma, uma reação. Tá vendo aí a reação que faz? Tá vendo a reação aí, trincão? Ó, aí você vê pra essa etapa aqui. Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Mexeu aí, nós vamos, agora, meu povo lindo, Colocar aí os 3 litros de água fria. Coloca os 3 litros de água em temperatura ambiente. Coloca, mulher, os 3 litros de água fria em temperatura ambiente. Dá mais uma mexidinha. Tá dando pra entender, meus amores? É, dá mais aquela mexidinha. Pronto. Depois que colocou esses 3 litros de água, Aí, nós vamos colocar agora, meu povo, 200 ml de detergente. Eu uso de coco, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. 200 ml de detergente, ok? Olha aqui, meus amores. O frango vai colocar. Coloquei aqui no medidor os 200 ml do detergente de coco, ok? Então, 200 ml do detergente de coco. Então, nós vamos agora colocar, meus amores, 200 ml de desinfetante, o que você tiver aí, certo? 200 ml de desinfetante, qual que você tiver aí. Eu uso esse aqui, ó, 200 ml. Cadê, mulher? Mostra. O negócio fica perfumado, fica tudo cheiroso. Meus amores, chique de doer. Olha aqui. O frango mediu aqui, 200 ml do desinfetante. Prontinho, prontinho, beleza, maravilha. O que é que nós vamos fazer? Dar uma mexida. Vamos ter que dar uma mexida nisso aqui. Vamos esperar um pouquinho baixar a espuma dele pra gente engarrafar, certo? Ele vai baixar um pouquinho a espuma. Nós vamos engarrafar essa mistura que você vai lavar toda a sua casa. O piso vai ficar branquinho. Vai desengordurar tudo. E Fran volta pra mostrar pra vocês. Vou deixar ele baixar uns 5 minutos. 5 minutinhos já baixa ele. Viu? Aí a gente volta pra mostrar como é que essa belezura vai ficar. Meus amores, se tiver um funil aí pra ele ajudando a encher, você pega aí, viu? Agora eu enchi aqui, ó. Esses 2 litros aqui. Aí, ó. 3 litros aqui praticamente já, certo? E aí nós vamos encher também esse borrifador que facilita você pra limpar as coisas aí. Se tiver um borrifador, você pega. Certo? Aí eu vou fechar tudo direitinho aqui. Vou botar o restante pra encher também aqui. Terminando de encher aqui, ó. Que vai dar muito, vai dar só aqui 4 litros, ó. Olha pra aqui. Olha, meus amores. Tá terminando de encher. Então, praticamente 4 litros, né? 4 litros e meio. Porque aqui 500 ml, né? Então, ó o que rende aí. Tudo que a gente colocou. A gente vai fechar aqui e Fran vai tá mostrando pra você. Ele vai abaixando esse fumo. Eu vou tá mostrando pra você como é que Fran limpa aqui a casa. O chão, vamos limpar o fumo. Vou ver aqui como é que eu vou fazer. Olha pro meu coração. Olha a praticidade. Olha a maravilha. Quando eu faço isso aqui, meu povo, eu não ando sem esses misturinhas, não. Porque ele me dá até preguiça quando eu vou arrumar a casa e acaba. Eu gosto. Aí você vai jogando, ó. Lembra que Fran fez o furinho? Com o próprio furo aqui, você vai, ó. Ó, ó. Então, coloca na casa e começa a passar. Se você tiver um mope aí, você perde mope, certo? Se você tiver também aí, meu povo, o volto, um plantelho aqui, o volto. Eu vou comprar um mope aí. Tô comprando um mope aí pra mim. Que é coisa boa, coisa chique de ver pra passar a pano. Mas aí, meu povo, você já vai de um lado do outro, ó. Você vai passando. Meus amores. Olha que maravilha. Que praticidade. Branqueia tudo, sai branqueando o piso todo. Olha pra aqui. Olha pra aqui. Que maravilha. É isso. Olha aqui. Você vai limpando tudo. A casa vai ficando perfumada. A casa vai ficando toda cheosa. Tá bom? Tem uma moça. A casa vai ficando perfumada. Toda limpinha seu piso. Todo limpinho. Olha. Olha pra aqui. Você coloca aí. Se tiver um mope, pega aí. Olha. E fica tudo lindo. Tudo branco. Tudo esgiminizado. O piso tava encardido. E agora o piso ficou limpinho, ó. O piso tava encardido. E o piso da pano já ficou limpo, 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 limpo. Parece mágica, viu? Faz aí que vocês não vão se arrependerem. Olha. Olha aqui a cor do pano. Tá branquinho o pano. Tá branquinho o pano já tá nessa cor. Ó. A sujeira passou. Transferiu toda pro pano. O chão fica branco. Parece mágica. É na hora, viu? Na hora. Olha. Olha pra aqui. Parece que foi mágica. Menina, é potente demais. É coisa poderosa, maravilhosa aqui. Pra limpeza tudo que você tem produtivo, que você tem em casa. Olha pra aí, meu povo. Olha pra aí. Olha pra esse piso aí. Olha que maravilha. Tá dando pra ver direitinho? Vou passar pra outra parte aqui pra gente ver. Como é que fica brilhando o piso aí. Olha que maravilha. Vaso sanitário sujo nunca mais. Vaso sanitário sujo. Nem cardíaco nunca mais ainda. Olha pra aí. Olha, meus amores. Que maravilha. Pensa na maravilha, na limpeza que faz no vaso sanitário. Olha pra aqui a espuma que faz. Olha pra aqui. Você vai limpar seu vaso. Olha, olha a perfumação dia todo aí. Tira cheio de xixi. Certo? Dia todo fica perfumada aí. Seu vaso sanitário. Você lava aí, ó. Branqueia tudo. Fica tudo limpinho. Olha que maravilha. Olha que maravilha, meus amores. Fica tudo limpinho. Sai limpando tudo. Bora limpar tudo aí na casa, meu. Limpar tudo. Corincão, coisa maravilhosa isso aqui. Sai limpando tudo. Amores do meu coração. Pensa aí. Olha as figeias. Fizeram cachorro quente. Derramaram tudo aqui. Falei, pode deixar. Pode deixar que eu vou comer. Eu limpar tudo o coringão aqui. Limpar fogão. Limpar tudo, menino. Você começa a borrifar. Lembra aí que o Fran falou pra colocar quando for fazer nas coisas aqui. Fogão, geladeira, essas coisas. Aqui, vai borrifar aí, ó. Você já vem com o pano aí. E já vem passando. O negócio já vai trincando. Ficando tudo limpo. Olha pra aqui. Olha as bocas do figão. Olha, limpa tudo. Sai limpando tudo. Você pega o pano e sai passando. Olha. Olha a maravilha, meus amores. A maravilha que é isso aqui. Eu não fico sem, não. Quando eu fico sem esse produto já preparado, me dá preguiça de fazer as coisas. E é isso aí, ó. E quando você... Olha o brilho. Olha pro brilho disso aqui. Olha o brilho. É instantâneo. Passou, limpou, brilhou tudo. Limpa tudo. E sai brilhando tudo. Olha pra aqui. Só trouxe. Eu falei, não. Deixa logo sujo aí que vocês estão sujando. Desem gordura tudo aqui. Passou, não tem gordura. Não tem mais nada aqui. Passou, brilhou, limpou tudo. Certo? Bora pro dia da faxina. Bora pro dia da faxina. A geladeira da Flaminha. Você sai limpando. Sai morrindo, fã desse negócio aí, mulher. Pra que os dedos, o povo vai passando. É terrível, menina. Vai passando os dedos. Vai ficando todos os dedos aí. Tudo o dedo do povo. Vão dando brilho nessa geladeira. E é podendo por fora. Tô aqui trazendo pra vocês, mas volta aí. Olha o brilho. Olha. Olha o brilho. Que coisa espetacular. Vai abrindo logo o brilho. Vai limpando. Tirando toda a gordura. Menina, tô aqui. E a podendo é por fora. Hoje o negócio trinca, viu? Hoje o negócio finja. Tem a gaveta aqui. Olha a sujeira ali. Menina, o negócio é sério. E aqui, ó. É tão prático, meus amores. Tirei até a gaveta já. E eu vou borrifando aqui, ó. Vou borrifando. Terminar que limpar. Essas partes brancas aqui. Ficar trincando. Tudo limpo. E é rápido, é fraco. É prático. Ó. Rápido, prático. Branqueia logo tudo. Sai branqueando logo tudo. Sai limpando, desinfetando tudo. Você vai passando. Aqui eu vou pegar um banquinho. Pra mim subir. Pra terminar de limpar. Com a geladeira gravando. Eu falei, é baixinha. Meus amores. O negócio vai ficando. Só que eu vou botar aqui, ó. Não tem muita coisa não. Passou. Branqueia na mesma hora. Tira gordura. Tira tudo. Vou botar logo a gaveta. E fraco. Aqui, ó. Pegou. Tirou. Aí já borrifa aqui. Tudo direitinho. Foi aqui. Já vou borrifando. Não leva botando esse negócio. E bota essa gaveta. E aqui, ó. Uma coisa aí maravilhosa. Brincão. Cheio aqui de doer. Vou botar a gaveta. Você tem que ver aí, meu povo. Você tem que abrir mais um pouquinho aqui. Empurra ali, menina. Tem que empurrar. Tem que fazer. Aqui, menina. Vai botar a gaveta. Bota essa gaveta. É a briga da gaveta. É a briga da gaveta. Tá? A gaveta de ferro. É a briga da gaveta nova. Fran comprou aqui. Já tem essa... Essa belazura aí no canal. Vou mostrar pra vocês. E Fran vai limpando. Menina, dia da faxina. Brincadeira. Vai limpando tudo. Deixa tudo branquinho. Deixa tudo limpinho. E agora eu vou terminar de limpar tudo. Terminar de limpar tudo. Viu? Mas se inscreva no meu canal. Ative se você viu. Gostaram? Amaram dessa riqueza aqui. Dessa misturinha poderosa. Desengordurante, menina. Limpa a pisa. Limpa a pisa. Deixa tudo. Tudo. Coringão. Aí, ó. Coringão. Fran vai terminar de limpar essa maravilha aqui. Olha o brilho. Olha o brilho. Pensa no brilho. Tava tudo os dedos trincando aqui, ó. E aqui, ó. Já tá tudo com brilho. Tudo. Tira a desengordura. Tudo. Fran vai terminar de dar faxina, moleque. Viu? Fiquem todos com Deus, meus amores. É feito muito com muito amor e carinho esse vídeo pra vocês. Vocês donas de casa aí. Donas do lado. Tá todo mundo aí. Homem, mulher que homem também faxina. Dá faxina, né? Na casa. Viu? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa misturinha maravilhosa. Deixa tudo brilhando. Tudo limpo, desengordurante e ainda perfumado. Muitos beijos no coração de todos. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem esse vídeo poderoso, maravilhoso, dessa misturinha. Coringa aí. Limpa tudo, desengordura tudo. Desinfeta tudo aí, menina. Ó. Beijo. Tchau, tchau, meus amores. Muitos likes.